O complexo da antiga metalúrgica Abramo Eberle, a Maesa, é oficialmente de propriedade do município de Caxias do Sul. Nesta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori formalizou a transferência da escrituração do prédio histórico, necessária para o tombamento do patrimônio. A partir de agora, diversos projetos culturais e de uso público previstos poderão ser concretizados. O imóvel símbolo da indústria metal-mecânica caxiense possui mais de 53 mil metros quadrados, com edificações construídas em 1948. A formalização desse processo entre a Prefeitura e o Estado é a continuidade daquilo que iniciou lá atrás e que agora está completamente formalizado. Tenho certeza que a Prefeitura e a comunidade de Caxias do Sul vão fazer o possível, não apenas pela restauração, mas a revitalização e a ocupação, tornando um espaço público de toda a ordem para todos os eventos, seja de cultura, seja de administração e de outras atividades importantes para a vida da comunidade. O significado, o simbolismo daquele prédio, ele transcende e vai ficar para sempre por esse gesto do governo do Estado de devolver a Caxias do Sul aquele patrimônio.